O cenário político brasileiro foi um cenário que polarizou muito entre dois candidatos. Não houve capacidade do centro-direita e do centro-esquerda de construírem uma alternativa presidencial, num sistema em que os partidos são muito fracos, os partidos do Brasil não são partidos fortes, e não foi possível, com essa fragilidade do seu sistema partidário, construir uma alternativa que pudesse crescer ao longo dos meses e essa mesma alternativa pudesse entrar pelo meio do cenário político e criar condições para que a segunda volta pudesse ser entre um candidato do centro contra um candidato à direita ou à esquerda. E cada dia que passa a menos de 100 dias das eleições é visível que vamos ter um segundo turno muito dividido. Quem ganhar vai ganhar com uma diferença menor. Mas isso não vai ter reflexo na representação nem no Senado, nem na Câmara dos Deputados. O sistema político brasileiro é um sistema que dispersa a representação. Dos 513 deputados que o Brasil elege, nós temos hoje no Parlamento uma representatividade de mais de 30 partidos, o que é extraordinariamente difícil para construir cenários de estabilidade, para construir a governabilidade. E o que nós sabemos é que muitos daqueles que hoje apoiam o candidato Lula ou apoiam o candidato Bolsonaro, no dia seguinte não deixarão de tentar construir soluções de poder com aquele que ganhar. O sistema é frágil porque é um pouco volúvel. E eu penso que essa é talvez a mãe de todas as reformas do Brasil, que será a reforma do sistema político. E aí E aí E aí E aí E aí E aí